emissoras do rádio. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, vamos começar a terceira hora hoje, quinta-feira, treze de julho de dois mil e vinte e três, você pode participar pelo nosso WhatsApp, anote aí, meia um nove 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 setenta e cinco oitenta e um quarenta e pode nos acompanhar ao vivo agora pelo YouTube, Rádio TV Justiça, entre no link ao vivo da rádio e você vai ter imagem aqui do nosso estúdio. Dez horas, quatro minutos. Revista Justiça, debate. E hoje estamos aqui para celebrar os trinta e três anos da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das legislações mais importantes para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. A lei oito mil e sessenta e nove, conhecida então como ECA, foi criada em treze de julho de mil novecentos noventa. Essa norma que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente é bastante famosa até no mundo inteiro pela amplitude dos seus preceitos e pela forma como protege as crianças. Vamos conversar sobre isso agora com as nossas convidadas. Começo com a defensora pública do Distrito Federal, especializada na defesa e promoção de direitos da criança e do adolescente, doutora Karine Abrita, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Também está conosco a defensora pública do Distrito Federal e coordenadora do Núcleo da Infância e da Juventude do DF, doutora Camila Lucas, bem-vinda também, bom dia. Opa, bom dia. E conosco está a advogada e professora de direito penal Marília Brambila, doutora Marília, seja bem-vinda mais uma vez, bom dia. Obrigada, Sérgio, sempre uma honra participar do seu programa. Vamos conversar com a doutora Karine, a senhora trabalha junto com a doutora Camila Lucas, lá na primeira e na segunda vara da infância e da juventude do Distrito Federal. Eu gostaria que a senhora contasse para nós qual a importância, então, desse trabalho feito pela defensoria pública na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. A senhora tem uma experiência de quantos anos nessa área? São mais de 20 anos atuando na área da infância e nós fazemos a defesa tanto dos adolescentes que se envolvem com atos infracionais, como também das crianças e das mães das crianças que estão em acolhimento institucional. Atualmente, a vara da infância também está competente para ações que antes eram da fazenda pública, que são vagas em creche, internação compulsória de adolescente para tratamento. Então, assim, são várias atuações que a defensoria faz diretamente junto à vara da infância. Doutora Camila Lucas, o que a senhora pode acrescentar em torno a esse trabalho importante? É. Bom dia a todos, né? Esse trabalho é um trabalho de suma importância em relação à promoção, né, dos direitos das crianças e adolescentes. O núcleo, nosso núcleo de assistência jurídica, né, da infância e juventude, ele trabalha, como a doutora Karine falou, tanto na parte processual em relação a essas ações relacionadas aos temas da infância e juventude, como também na parte extra processual, né? Nós fazemos parte de vários conselhos, comissões, tanto nacionais, regionais, distritais, relativas, né, aos direitos das crianças e adolescentes. Fazemos parte também de, participamos de grupos relacionados a esses direitos, a promoção dos direitos, às políticas públicas. Fazemos parte da rede de proteção, né, às crianças e adolescentes. Também participamos de acolhimentos em relação a visitas obrigatórias nos abrigos de acolhimento. Fazemos também todo um trabalho extra processual, né, de promoção dos direitos das crianças e também, né, de incentivação, incentivo aos, a sociedade como um todo a participar também dessa, dessa promoção. Porque o que a gente percebe muito é a necessidade de uma cultura, de uma mudança cultural da sociedade, das escolas, das famílias em relação aos direitos das crianças e adolescentes. O ECA, né, e hoje a gente está aqui justamente para brindar esses 33 anos, né, do ECA, que foi uma legislação inovadora e que cada vez mais tem tido, né, ao longo desses 33 anos, inovações diferenciadas, novas leis complementares, leis que vieram para normatizar e estruturar os direitos e as garantias que ali estão dispostos, né, a gente ainda enfrenta vários desafios, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista cultural. Quais são esses desafios? É, do ponto de vista político, o que se percebe é uma atuação, uma dificuldade em relação aos órgãos públicos, tanto em relação à questão de orçamento relativos a áreas sociais, áreas de cidadania, como também investimento público para as questões relativas ao trabalho, ao aparelhamento do Estado para a força de trabalho relacionado aos temas da infância e juventude, seja nos tribunais de justiça, nas defensorias públicas, nos ministérios públicos, nas delegacias especializadas de proteção e nos órgãos de proteção na rede como um todo. O que se percebe ainda é a falta de investimento público destinado a essa, a esse aparelhamento, a busca de profissionais especializados no tema. Doutora Marília Brambila, quero que a senhora participe aqui, falando justamente como professora de direito penal. Muitas dúvidas dos alunos, como é o desafio também de ensinar o ECA em sala de aula? Sérgio, a gente sempre começa fazendo essa sistematização constitucional. Nós sabemos ali que está disposto, estão dispostos os direitos e garantias fundamentais no nosso artigo 5º e os direitos coletivos lá no final da Constituição, né? E a gente até acha isso interessante, porque se fala do indivíduo para se falar da coletividade dentro dessa sistemática constitucional. E o ECA, ele é interessante porque ele é uma legislação que veio colada na Constituição. Tamanha a importância da proteção da criança e do adolescente. Então, por exemplo, quando a gente fala em crime de tortura, nós levamos aí nove anos para trazer uma lei criminalizando a tortura. Nós ainda temos o estatuto do idoso também é mais novo, mais contemporâneo do que o direito. A própria lei Maria da Penha, em 2006. Então, o ECA chama atenção por essa necessidade, essa prioridade, essa proteção, como a própria Constituição fala, integral dessa criança, desse adolescente. Então, o próprio legislador se preocupou logo, né, de imediato, na reconstrução do nosso país, da nossa democracia, em trazer esses direitos expressamente humanos das crianças e dos adolescentes. Então, o ECA, ele é recheado de, como você fez na chamada, de toda a legislação brasileira, ele é o que mais expressamente traz direitos e garantias fundamentais. A gente que estuda, a gente que vai falar um pouquinho de rede de proteção, o ECA, ele define até qual tipo de profissional tem que estar à disposição para garantir esses direitos para a proteção dessa criança. E, digo mais, a gente tem uma, um sistema de medidas protetivas institucionais, né, cíveis, de natureza, de fato, de proteção no ECA, que a gente não tem na Maria da Penha, que a gente não tem no estatuto do idoso, né. Então, o ECA realmente, ele deveria ser, vamos dizer assim, um exemplo para as outras legislações. E a gente vem percebendo que, com o passar do tempo, o ECA é pouco alterado em face das outras proteções dos outros vulneráveis. Por quê? Porque ele veio realmente completo. Muitos doutrinadores, quando a gente vai estudar em sala de aula o ECA, a gente fala assim, ó, o legislador não diz nada em vão. Tudo que está escrito ali, de fato, deve ser interpretado dentro dessa sistemática, como as doutoras falaram de proteção, de que o ECA traz também essa parte, entre aspas, criminal para aquele, para aquele adolescente, aquela criança ou adolescente que pratica ato infracional análogo a crime ou contravenção. Então, o ECA, de toda a nossa estrutura que traz definição de proteção de vulneráveis, é o estatuto mais completo. Muitas informações já temos inicialmente aqui, doutora Karine. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais dessa atuação da Defensoria Pública. Qual é a principal demanda que vocês encontram para fazer com que o ECA prevaleça? Educação em direitos. Na verdade, é o seguinte, o adolescente, ele é meio que invisível até o dia que ele dá trabalho, que ele pratica um ato infracional. E, muitas vezes, ele faz isso, às vezes, por ter naturalizado a violência desde a infância. Então, assim, o que adianta uma prioridade absoluta se o adolescente precisa, uma criança, vítima de violência, precisa do acompanhamento psicológico para superar o trauma que ele sofreu. E chega lá, a prioridade absoluta está ali. Só que não tem um profissional ali para atendê-lo, não tem profissionais de saúde suficiente para atendê-lo. Por exemplo, creches, uma demanda no Distrito Federal, assim, uma falta de em torno de 12 mil creches. E a gente sabe que a creche é o local que mais garante que uma criança está sendo bem tratada em casa. Porque ela chega na creche, se tiver algum problema com ela, é ali que vai se verificar isso a primeira vez. E, realmente, a legislação é uma legislação excelente. Efetivá-la na prática ainda é um desafio, assim, muito grande. E a educação em direitos, que a gente tenta participar de todas as seminários que são propostos, a gente tenta trazer para o público sempre a informação na prática. A nossa atuação, ela visa dar voz às pessoas que não têm voz. Ela visa tirar da invisibilidade antes que a pessoa venha para a visibilidade na mídia, porque ela praticou algum ato infracional grave. Então, a gente precisa educar um adolescente para ele saber que não é natural a violência. Não que ele não saiba que ele é errado, mas o problema é que ele já naturalizou aquilo, ele conviveu com aquilo. Então, ele não sabe fazer diferente. Então, essa atuação preventiva do sistema de garantias, não só da defensoria, mas de toda atuação preventiva do Ministério Público, por exemplo, da OAB, tem a Comissão da Primeira Infância, que fica, assim, que participa sempre de todos os eventos que são ligados à conscientização das pessoas, dos políticos em geral, sobre a necessidade de direcionar o orçamento para efetivar a garantia da prioridade absoluta. Pois não. Doutora Camila Lucas, a senhora falou sobre a questão cultural. Isso envolve, então, a fala da doutora Karine sobre consciência, saber que o que está cometendo esse ato infracional, esse menor, ele não sabe que está cometendo isso ou tem já aquela presunção de eu sou menor de idade e isso vai ficar impune? Não, na verdade, são várias questões que envolvem, né, o sujeito adolescente que atua e, enfim, que pratica, acaba praticando um ato infracional e vai desde esse início, né, desde a falta de, desde a primeira infância, ele não ter tido uma condição de ter uma creche adequada, um, sua mãe não ter a possibilidade de deixá-lo naquele local e deixar, por exemplo, né, com um amigo, deixar com o próprio, com o filho mais velho, né, seja também na parte da educação, ele não ter tido uma educação, um acesso a uma educação adequada. Tudo isso envolve, são questões sensíveis que dizem respeito, né, e que são prejudiciais ao desenvolvimento da criança e do adolescente e que pode sim, ao final, culminar, por exemplo, num adolescente infrator, né, um adolescente que acaba cometendo um ato infracional e porque ele não teve oportunidade de conhecer seus direitos, não teve oportunidade de exercê-los ao tempo certo. Então, por isso, a gente também faz todo um trabalho, né, na Defensoria Pública, como a doutora Karine falou, de, inclusive, de conhecimento, né, um trabalho nas escolas, de capacitação de profissionais, um trabalho na rede de saúde, também de capacitação, um trabalho em relação à capacitação de conselhos, conselheiros tutelares, né, essa parte extra-processual da Defensoria Pública é bem atuante porque é algo que é fundamental. Não, além do, 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 da ação judicial em si, né, do, do que a, se ao final, é, é, essa questão da infância e juventude culminar no, no poder judiciário sendo acionado, né. Então, nesse sentido, a Defensoria Pública tem vários projetos, tem projetos do conhecer direito, como a doutora Karine falou, a gente, é, é, presta aos adolescentes, pessoas no ensino médio, né, esse conhecimento em relação aos seus próprios direitos, né, e como exercê-los, temos cartilhas de direitos das crianças e dos adolescentes no nosso site, temos alguns projetos, é, todos voltados a essa área, mas o que, como, como eu falei anteriormente, nós temos dois grandes desafios em relação ao ECA, né, o ECA é um, um, um normativo muito completo, ele já nasceu dessa forma, em 1990, ali há 33 anos atrás, ele surgiu como um, uma lei super inovadora, trazendo dispositivos importantíssimos, claro, todos, é, colados ali na, na Constituição Federal, de forma a garantir, principalmente, o princípio da prioridade absoluta, que deve ser algo que todas as ações políticas, todas as políticas públicas, devem ter como, é, como necessidade essa efetivação da prioridade absoluta, porque a gente está tratando de seres em desenvolvimento, e seres que são vulneráveis justamente por serem, por estarem nessa situação de desenvolvimento, né, e para isso, para ter um desenvolvimento saudável integral, há necessidade de toda essa proteção, né, e então, é, é, a, o ECA, os 33 anos do ECA é um, um marco muito importante, porque ele veio trazendo isso, ele veio trazendo uma inovação, as, ao longo do tempo também, algumas outras leis, elas foram, é, integrando o ECA também, para melhorar essa instrumentalização, essa forma de proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes, né, e a gente conhece algumas, algumas são, inclusive, famosas, né, a lei do Menino Bernardo, que, que traz, por exemplo, a luz sobre a educação das crianças, que não pode ser feita, né, de uma forma agressiva, psicologicamente ou fisicamente, né, que proibiu esse tipo de castigo para as crianças, isso por causa de casos midiáticos, sim, mas, é, porque também a sociedade e as famílias, elas precisam entender essa prioridade de educação em relação às crianças como sujeitos de direitos e como sujeitos em desenvolvimento, né, outras leis também vieram, agora, mais recentemente, a lei Henri Borel, né, que também traz, trazendo ali da, da lei Maria da Penha, todo um sistema diferenciado para proteção dessas crianças em violência doméstica, né, temos algumas leis de escuta especializada, né, a lei de escuta especializada, por exemplo, em relação às crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas em processos criminais, que elas devem ter um sistema de garantias específico para, é, para serem ouvidas, tanto em delegacias quanto em juízo, na, aquela escuta, ela tem que ser de forma mais cuidadosa, né, então, assim, a legislação em si, é, por mais que tiveram algumas alterações que vieram mesmo para melhorar o ECA, é, ela é uma legislação muito boa já, ela já é muito suficiente. Daqui a pouco vamos falar, se precisamos de mais atualizações. Pergunto para a senhora, doutora Marília Brambila, quais os desafios enfrentados, então, num processo de defesa de jovens em conflito com a lei? Interessante essa expressão, né, antes a gente falava de, de, de menor, infrator, né, e hoje a gente fala, adolescentes em conflito com a lei, até a própria terminologia, como a gente coloca esse sujeito passivo do sistema de persecução criminal, que, desculpa aqueles que compreendem que não é um sistema de persecução criminal, mas é, né, as doutoras, eu trabalhei também, tive o prazer de trabalhar em 2003 a 2005 na vara da infância, pelo núcleo de prática de uma universidade aqui do Distrito Federal, e a gente, o sistema é todo de persecução criminal, o formato do procedimento de apuração de ato infracional, tem lá uma representação que nada mais é do que uma denúncia que tem o mesmo titular da ação penal, que lá é uma representação, ah, mas aí no final vai se, se compatibilizar com uma medida sócio-educativa que restringe o direito de ir e vir uma internação, uma semiliberdade. Então, assim, é sim, de fato, e a gente tem que encarar essa questão, porque nós falamos muito do, da, da minoridade ou da maioridade penal, e isso é, tá, indiscutivelmente, a nossa Constituição e os tratados que somos signatários impede que a gente retire direitos de crianças e adolescentes, mas é um sistema de persecução criminal. E dentro desse sistema, você consegue observar, principalmente dentro dos operadores, principalmente aqui no Distrito Federal, um cuidado maior, sim, se tenta minimizar o impacto do resultado causado pelo ato infracional. Concordo muito com a doutora que ela falou que muitas vezes esse adolescente está lá nessa condição de adolescente em conflito com a lei, porque na primeira infância não se teve uma creche de qualidade, não se deu oportunidade até mesmo no núcleo familiar daqueles seres conviverem sem a violência. E isso vai refletir ao longo, não só da criança e do adolescente, mas dos jovens. Hoje a gente tem essa terminologia de tratar de crianças, adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Então, a gente, dentro dessas faixas etárias, cada um apresenta sua vulnerabilidade. E o adolescente em conflito com a lei, ele entra despido, né? Ele entra despido de maldade, não existe. A não ser casos muito midiáticos. A maioria do dia a dia da vara da infância e juventude é o aviãozinho do tráfico, aquele que é regimentado, que está ali tentando uma posição social, que de onde ele vem, essa posição social só se atinge com o crime, ele não tem outra opção. Então, a gente tem que olhar para esse adolescente em conflito com a lei e dentro da perspectiva da aplicação das medidas sócio-educativas, trazer dentro daquele desenvolvimento, tanto é que a gente fala que se aplica a medida sócio-educativa, porque ele está com personalidade se formando, né? Então, está em construção. E a gente precisa olhar para esse adolescente não com esse olhar criminal. Aqui no Distrito Federal, diferente da maioria dos estados, nós temos as equipes multidisciplinares, que são aquelas que dão parecer sugerindo qual é a medida sócio-educativa, que não tem em outros estados. O juiz em outros estados, ele fica à mercê daquilo que ele consegue naquele simples contato com aquele adolescente de aplicar uma medida sócio-educativa. Então, quando você entende que mesmo em conflito com a lei, ele precisa, aí a gente não fala de ressocializado, porque ele não foi completamente socializado, mas ele precisa fazer parte daquela coletividade, daquela sociedade onde não foi possível inseri-lo. E aí, quando vem a medida sócio-educativa, é na marra. Então, a gente precisa repensar, sim, essas medidas sócio-educativas. Eu acredito que uma internação até de três anos não é uma internação razoável. A gente sabe hoje em dia que nosso próprio sistema de persecução criminal, 80% dos crimes que são apurados não se fala mais em privação de liberdade. Nós temos acordos de ANPP, nós temos aí vários outros acordos, os institutos despenalizadores da 9.099. Então, a gente precisa mudar esse olhar. E é difícil, Sérgio, é muito difícil, porque você encontra no ato infracional o mesmo resultado do crime. E aí, você coloca aquela vítima naquela condição de desequilíbrio dela ter sido vítima de um ato infracional. E é difícil você ter esse olhar sensibilizado, esse olhar de socialização para esse adolescente em conflito com a lei. Doutora Karine, a doutora Marília falou sobre as medidas sócio-educativas. Como elas estão previstas no ECA e como elas são aplicadas na prática? Olha, elas são quatro basicamente as medidas. A prestação de serviço à comunidade, que é gratuito, né? Trabalho gratuito, 20 horas por mês, 8 horas semanais. Seria um dia na semana ou dois dias, quatro horas. A liberdade assistida, que a adolescente fica em casa com a família, chamado pela equipe multidisciplinar para dar a satisfação da vida dele. Se tiver cursos, eles encaminham, se tiver algum tipo... O que eles mais querem e o que não tem é o primeiro emprego, né? Muitas vezes não tem vaga suficiente, então eles entram nessa fila do projeto... E deve existir até uma resistência de empregador também para acolher esse jovem frató. A maioria são os órgãos públicos mesmo. A defensoria tem alguns, assim, projeto primeiro emprego tem o jovem aprendiz, o jovem candango. São vários projetos e muitas ONGs que, graças a Deus, dão esse suporte para tentar conseguir esse primeiro emprego. Aí começam as restritivas de liberdade, que é semiliberdade, que seria como se fosse um regime semiaberto. Ele fica lá, em regime fechado, assim, numa casa de semiliberdade, ele tem autorização para sair para trabalhar e para estudar e tem que voltar para dormir na unidade. E a internação, que é cadeia. Não vou, assim, é sela, são catres, é o banheiro da unidade de internação provisória ainda é aquele que não é um vaso, é um, eles chamam um boi, né? É no chão. A água é fria, claro. Então, assim, é cadeia. Não é uma internação num orfanato, igual a novela mostra. Não tem nada a ver. É uma cadeia de adolescentes e tem escola, graças a Deus. Tem as turmas e eles têm atividades lá dentro da cadeia, da unidade de internação, de forma que eles ficam com a liberdade restrita, privada, na verdade, não tem autorização para sair hora nenhuma. E a reavaliação dessa medida é a cada seis meses e depende do comportamento dele e da estrutura familiar, para ele começar a querer ter benefícios, sair das testes, alguma coisa assim. Dependendo da gravidade do ato infracional, antes de dois anos não tem uma autorização de sair da teste, né? Depois que ele já tem essa autorização, que ele mostra que ele tem a capacidade de sair voltar no horário determinado, pode ser que ele consiga receber uma progressão antes dos três anos, né? E deve ter esse acompanhamento posterior, depois da liberação dele dessa medida. O que a gente percebe muito na prática é que, às vezes, o adulto tem tratamento muito mais brando que um adolescente. É mesmo? Eu nunca vi um adulto preso porque, tipo, eu falo isso sempre, ninguém, as pessoas assustam. É proibido namorar antes dos quatorze anos. Então, toda menina que tem um parto e que presume-se que foi antes dos, que ela teve relacionamento sexual antes dos quatorze anos completos, ela, aquilo é chamado estupro de vulnerável. Então, a gente olhando na estatística do Ministério da Saúde, por exemplo, são vinte e seis mil partos de adolescentes menores de quatorze anos. Quer dizer que todas elas foram vítimas de violência real? Não. Pela lei, é violência presumida, mas nem precisa engravidar para ser considerado estupro de vulnerável. Eu nunca vi um adulto ser processado por ter passado a mão, dado um beijo num adolescente. Já vi vários adolescentes sendo processados por isso. Presos, graças a Deus, ainda não, mas processados. Eu já vi, já defendi uma adolescente que ela mandou uma foto dela nua para um rapaz. Descobriu-se que o rapaz também era adolescente. E aí os dois processados por divulgação de pornografia infantil. A gente não pode distribuir. A mídia, quando traz uma notícia de um fato grave que o adolescente praticou, traz essa revolta na sociedade. Mas quem trabalha na área sabe muito que o adolescente, muitas vezes, ele é muito mais penalizado que os adultos. Doutora Camila, dê mais exemplos, assim, dessas defesas que vocês precisam atuar e defender o adolescente. Não, sim. Como a doutora Karine falou, a doutora Marília falou, o que se percebe é que muitas vezes, justamente porque é um sistema processual diferenciado, que é para ser mais protetivo para essas pessoas, esses adolescentes em situação de conflito com a lei. Mas ele é ainda um sistema muito duro. É um sistema que, às vezes, o sistema criminal do adulto é muito mais benéfico. A gente tem hoje, quem trabalha com processo criminal, sabe que hoje temos várias medidas que são despenalizadoras. São propostas de acordos entre as partes, entre as partes que eu digo, Ministério Público e aquela pessoa que cometeu um crime. Em relação ao adolescente, acaba que não, né? A gente tem só essas opções que a doutora Karine disse, né? Temos as opções de, se ele praticou um delito, um ato infracional que pode ser considerado grave, possivelmente ele vai ficar internado até três anos sem poder ter nenhum tipo de benefício em relação a isso, sendo que ele tem uma condição de desenvolvimento ainda que não está totalmente finalizado. Ele é um adolescente, ele é um sujeito de direito que ainda está em desenvolvimento. Doutora Marília Brambila, os desafios dessas penas, três anos até os 18 anos ou como funciona isso? Para um crime de maior periculosidade, aqueles crimes que vão para a mídia, né? Um assassinato, por exemplo, cometido. Não, a gente estende até os 21, né? O que que acontece? Você tem, quando esse adolescente, para ser ato infracional, né? O próprio ECA traz esse conceito, ato análogo a crime ou contravenção penal. E aí, uma vez que ele pratica, é a teoria do tempo do crime, né? Então, se hoje ele tem 16 anos, ele praticou um ato infracional análogo a crime e, se for com violência ou grave ameaça, porque o próprio ECA, ele distingue, ele fala assim, ó, atos infracionais com violência ou grave ameaça, dá para aplicar a internação e a semiliberdade. Os outros, por exemplo, o tráfico. Quando o adolescente, ele é apreendido a primeira vez no crime, no ato infracional análogo, no crime de tráfico, ele não vai diretamente para uma pena, entre aspas, restritiva de liberdade, uma semiliberdade ou uma internação. Por quê? Porque é um crime, um ato infracional sem violência ou grave ameaça. Então, dentro dessa perspectiva dele, cometer um ato infracional análogo ao homicídio, ao latrocínio, que são aqueles mais gravosos em relação à violência ou grave ameaça, pode se estender além dos 18. Então, se ele praticou, teve até um caso midiático de um adolescente que foi apreendido lá, acho que, salvo engano, em São Paulo, que o rapaz estava voltando da faculdade. Ele cometeu aquele ato infracional dois dias antes de completar os 18 anos. É até um exemplo que a gente dá em sala de aula. Mas o rapaz morreu, ele já tinha completado os 18 anos. Não, mas o ato infracional, assim como o crime, é no tempo do crime, no momento da ação ou da omissão, independentemente de que tenha sido outro resultado. Então, ele vai ficar ali submetido a uma medida socioeducativa além dos 18 anos. Só que o que vai acontecer? Dentro dessa perspectiva dos 18 anos, o juiz, ele verifica a possibilidade dessas saídas testes. Por quê? Porque ele sabe que, infelizmente, aquele que está entre 18 e 21 não pode ficar misturado com os demais. A própria Constituição traz lá que você tem os adolescentes e até aqueles criminosos são separados por idade, por sexo, por tipo de crime. Então, vai criando dentro da própria unidade de internação essa dificuldade. Por quê? Porque os maiores de 18 anos não podem estar misturados com os menores de 18 anos. Então, acaba que, mesmo tendo a possibilidade dos 21, entre aspas, vai se afrouxando para que ele seja desinternado, porque lá dentro ele não pode ficar misturado com os demais. Então, ainda tem essa preocupação, né? Então, por mais que a gente planeje uma medida socioeducativa a partir dos 18 anos, a gente sabe que, numa saída teste, que se ele for preso praticando um crime, ele não volta mais para a internação. Ele já vai para o sistema de perseguição criminal comum, que é aí o mais comum de acontecer, infelizmente, com esses adolescentes ali que não conseguem se reestruturar dentro do seio social. Vamos a uma pergunta fundamental que acredito que as defensores e a advogada também enfrentam. A questão da redução da maioridade penal. Qual a opinião da senhora sobre essa redução da maioridade penal? Começo com a senhora, doutora Karine. Olha, eu seria até favorável se fosse para os meus filhos, porque tiveram toda a estrutura, tiveram todo o acompanhamento. Se tiver, se tinham dificuldade na escola, tinha professora particular, fonoaudiólogo, psicólogo. Então, assim, se fosse para os meus filhos, com certeza eu acho que deveria, a partir dos 12 já. Agora, para as pessoas que se envolvem e que a gente vê um recorte na sociedade que não teve nenhum tipo de assistência, eu trabalho na área desde 98. Então, assim, são quase 25 anos trabalhando. Eu nunca vi um caso de adolescente com família estruturada, com... se envolvendo com crime, com ato infracional. Eu não vou falar só, né? Assim, é claro que não estou falando um recorte de só condição financeira, não. Eu estou falando, é claro que tem políticos envolvidos com crimes gravíssimos, né? Não é isso. É mais uma questão de educação de base mesmo, e aí precisa realmente ser punido. Agora, se alguém que trabalhe na área falar que reduzir a maioridade vai resolver alguma situação de segurança pública, não vai. Porque não é o caso. Um dia não existe pena perpétua no Brasil. Um dia a pessoa vai sair. E se ela não teve essa oportunidade de se formar, de se educar e de mudar a visão dela de mundo, quando ela sair, ela sai pior. Então, assim, precisa realmente trabalhar nessa inserção social, nessa educação de direitos, nessa mudança de mentalidade, na causa mesmo da criminalidade. Não adianta querer apenas punir. E a redução da maioridade, com certeza, não é uma solução para nada. Para a senhora, doutora Camila Lucas. É, eu penso exatamente como a doutora Karine, né? A redução da maioridade penal, ela não é uma solução para os casos. Ela não é uma solução para a criminalidade. Ela não traz nenhum benefício para a sociedade, em relação à punição de eventuais crimes que possam ou não ter acontecido por pessoas, né, numa faixa etária próxima aí à maioridade. O que se percebe é a falta de investimento público na base, né, na educação, na saúde dessas crianças e adolescentes em desenvolvimento. E isso, sim, pode trazer uma solução para esse tipo de criminalidade. E não simplesmente a redução, né, da maioridade penal. E, além disso, né, a Constituição, ela não permite isso. Nossa Constituição, os tratados dos quais, né, o Brasil é signatário também não permite. Então, não vejo essa como uma discussão necessária, porque nem é possível, na minha opinião. Doutora Marília Brambile, qual é a sua opinião? A senhora até deu esse exemplo, né, daquele jovem que dois dias antes de completar os 18 anos cometeu aquele ato infracional, porque na época era um ato infracional, né, me corrija se estiver errado, e acabou assassinando uma pessoa. Precisamos o quê? Redução ou ter critérios para essa redução? A senhora totalmente contra a redução. É, é aquela história, ah, vamos discutir o sexo dos anjos. Não, é indiscutível. A nossa Constituição é cláusula pétrea, a questão da imputabilidade penal no critério biológico é 18 anos e acabou. Mas, dentro de um paradigma sociológico, de discussão, eu costumo falar para os meus alunos, pensa assim, ó, nós temos no Código Penal uma atenuante da menoridade relativa, né, que você vai ter uma diminuição de pena numa segunda fase, quando aquela pessoa maior de 18 e menor de 21 pratica um crime. Então, dentro da própria sistemática do Código Penal, ele está dizendo assim, ó, ele acabou de atingir a maioridade penal, passou a ter o critério da imputabilidade, e até 21 ele continua sendo construído. Porque o nosso Código Civil anterior, de 1900 e lá vai bolinha, 17, que foi substituído em 2002, trazia ali dentro dessa capacidade de fato e de direito, a personalidade, né, daquele indivíduo, a maioridade civil era 21. Então, isso fazia com que, naquela sociedade de 1917, quando o Código Civil anterior foi construído, que se pensava que só podia casar, né, dispor absolutamente de todos os seus bens, ter a condição, a capacidade social e biológica para praticar os atos da vida civil, com 21. E isso refletiu em toda a nossa legislação. Então, o Código Penal trouxe a imputabilidade com 18 anos, mesmo sem ela estar nas outras constituições de forma expressa nessa, tá? Aí ele trouxe a questão de, ah, vamos, e aí fomos aprimorando, qual é o momento em que se pode praticar ato libidinoso no Brasil? A partir dos 14 anos. Antes disso, não pode, não pode ser praticado, né? Então, até os 14 anos não há nenhum tipo de liberdade sexual àquele adolescente. Ponto final. Votar com 16 anos. Então, você vê que a legislação, ela vai construindo, ela vai fazendo o caminho da construção, da formação da personalidade. E o próprio Código Penal, como eu disse na menoridade relativa, diz, ó, a gente diminui a sua pena até os 21. Então, o que a gente precisa imaginar é que, dentro das estatísticas, o jovem é 90% dos presos no Brasil, né? E a gente já sabe, isso é indiscutível. Infelizmente, depende da condição social, depende da cor da pele. Então, depende da estrutura familiar. Então, a gente sabe exatamente que, se você diminuir, você só vai fazer, infelizmente, o José, que entra no sistema penitenciário aos 18, entrar aos 16. Então, não resolve. Né? Então, a gente tem que pensar no que efetivamente... E outra, a gente tem estatística que a criminalidade no Brasil, em determinados crimes, está diminuindo. Saiu uma estatística aqui no Distrito Federal, e aí eu exalto muito o sistema de persecução criminal, a defensoria pública, a polícia civil, toda a polícia científica do Distrito Federal, os peritos, porque nós estamos desconstruindo e transformando a nossa cidade em uma cidade mais segura. Ao contrário, nós vemos uma crescente dos crimes, né? De estelionato, abuso infantil, através do quê? Do meio virtual. Então, não é que estamos mais seguros ou há que se discutir a questão da minoridade. Os crimes estão mudando. Né? Então, quanto mais você tem a sua vulnerabilidade no ambiente virtual, maior é o número de crimes. E aí vai diminuindo o quê? Aquela condição dentro do mundo material, né? O mundo real, que o mundo virtual também é real. Mas a gente tem que pensar nessa perspectiva de que não adianta, né? Vai mudar do 18 para o 16 e não funciona. Doutora Karine, vamos falar aqui, prestar um serviço de utilidade pública. Muitas vezes, né, temos os direitos das crianças, mas muitos são desconhecidos, negligenciados. O que é importante esclarecer para a população que ela pode encontrar junto à Defensoria Pública para a defesa desse menor, desse adolescente? São vários serviços. Primeiro, a paternidade responsável, né? É assim, desde a gestação, a gestante, ela tem direito a um acompanhamento, inclusive se ela vai querer exercer essa maternidade. Existe, pela lei, um direito da gestante de entregar o bebê para a adoção que é pouco divulgado. Se ela não se sente capaz, se ela não tem condição, se ela não quer exercer essa maternidade, ela tem direito não só ao sigilo, como ao acompanhamento psicológico, como o direito de entrega desse bebê para a adoção. O que é que isso significa? A lei, o marco legal da primeira infância, que foi a lei 13.506, acho que de 2016, ela trouxe algumas inovações, que é inclusive o direito de brincar, o direito ao afeto que a criança tem. O que é que significa isso? A criança, ela tem o direito de ser amada e desejada. Então, se ela não foi uma gravidez planejada, e no Brasil, mais de 60% das gravidezes não são planejadas, e essa mãe, ou esse pai, não só a mãe, o pai também tem o mesmo direito que a mãe, com também o mesmo dever. Também não deseja exercer essa paternidade, os dois juntos podem abrir mão do poder familiar e tem muita gente esperando o bebê para a adoção na fila. E, normalmente, uma adoção de um bebê não dá errado no final. As adoções que podem dar errado e existir alguma coisa, assim, ruim no futuro, são aquelas que a criança já foi vítima de algum tipo de violação, foi cadastrada para a adoção por algum tipo de trauma que ela sofreu antes. Normalmente, essas que são de bebês, que as mães dão para a adoção, nunca vi na minha vida também, de 25 anos de trabalho, dar errado. Sempre é mais uma questão dos traumas mesmo da criança, do filho adotado, mesmo o despreparo dos adultos que estão ali para essa adoção, que faz dar errado. Fora isso, a criança tem o direito de ser amada, desejada, e ter o nome do pai na certidão de nascimento. Mas, com tanta produção independente, como é que fica isso? Aí é uma opção da mãe. Não, 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 90% não é escolha da mulher, né? A gente sabe muito bem que o nosso país, dentro da estrutura patriarcal, onde a mulher ainda não tem direito de usufruir do seu próprio corpo, de decidir o seu destino, 90% dessas mulheres aí foram abandonadas. Os 10% é escolha. Eu tenho um filho, fui casada, meu filho tem 21 anos, criei com muito amor o pai, com muito amor. Sim, o pai apareceu, e quando não aparece o pai na certidão? Mas aí tem promotoria de justiça, a doutora vai falar lá que a defensoria faz esse serviço também. Não, eu falo assim, aquela mulher que é produção independente, não quer colocar o nome do marido, do pai da criança. Nossa, doutora, explica isso pra gente. Depende. Se o pai aparece e fala que ele quer, ela não vai ter essa opção, tá? Se foi uma inseminação artificial, dificilmente vai se descobrir quem é esse pai. Mas... Como é que fica essa situação, então, perante a lei? Olha, precisa descobrir, não vai fazer exame genético em todos os homens, né? Assim, realmente. E aí vai depender também, se uma criança, um adolescente procurar a defensoria e falar assim, olha, eu quero ver os bancos genéticos, alguma coisa, a gente pode tentar uma ação nesse sentido. Mas até a doação de esperma, ela é sigilosa. Sigilosa e confidencial, é. Então, assim, teria que ser um doador que está no sistema penitenciário, com DNA lá no... por algum tipo de crime que tenha praticado. Até isso seria bem complicado, né? É, seria. Na verdade... Não vejo essa possibilidade de investigação nessa... Eu já participei na defensoria pública, lá em Taguatinga, de um processo que a menina entrou com uma obrigação de fazer contra a própria mãe, pra que ela declarasse que era o pai. Olha só. E foi um processo super difícil, porque é um pedido que tecnicamente é viável, mas não tem como. Vai fazer o quê? Vai amarrar a mãe? Vai aplicar a pena de multa? Como é que vai se obrigar? Porque, que nem o Sérgio falou, aí, querer... O estado de filiação é um direito da pessoa, né? Ela tem o direito de saber quem é o pai, ela tem o direito de saber quem é a mãe, e isso é indisponível pros pais, né? Então, quando a gente se deparou com essa situação, a gente acabou não tendo solução. O juiz falou, eu não posso criar nessa mãe a obrigação dela dizer quem é o pai, em face do direito ao estado de filiação. Então, entrou em choque, e o pedido que nós fizemos à época foi julgado em procedente, porque o juiz entendeu, ó, mesmo que eu a obrigue, quais... Ela não tem essa obrigação de dizer quem é o pai. Não, ela pode nem saber, na verdade, porque, inclusive, a gente que trabalha na área tem alguns processos de estupro de vulnerável, que é exatamente isso. Uma adolescente de 13 anos numa festinha, engravidou, e tinha vários meninos, não se sabe quem é o pai. Em tese, ali, vai fazer exame de DNA em todos, mas não tem nem como obrigá-los, às vezes, a... A coleta, né? O material genérico. E se a mãe não sabe, como é que você vai obrigar ela? Nesse caso, ela sabia, porque ela falava assim, o seu pai, não sei o quê. Não, mas peraí, quem é meu pai? Não vou dizer. Entende? E foi, cara, e foi um processo tão interessante, porque aí você vê a forma com que o estado de... O direito ao estado de filiação, ele é importante para o ser humano. É importante eu saber a minha ancestralidade, de onde eu venho, o que eu pretendo. E a gente sabe que isso, geneticamente, hoje a gente vive um boom de previsões de doenças, e isso é importante até para você, o seu direito de saúde, o seu direito à vida, conhecer a sua essência genética e emocional, né? Doutora Camila, vamos ainda continuar com a nossa utilidade pública aqui. Quais os direitos que as pessoas têm para a proteção, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando chega lá na Defensoria, eu não sabia disso. O que a senhora pode esclarecer e trazer mais esse benefício para a população? Como eu falei, logo no início, na Defensoria Pública, nós temos várias formas de atuação, tanto processuais quanto extracossuais. e um deles é esse esclarecimento de quais os direitos que os adolescentes, as crianças possuem e quais os direitos que eles podem, inclusive, judicializar para que sejam garantidos. Então, vamos a eles. Como a doutora falou, nós temos direitos... Exatamente, nós temos direitos à saúde, direito à educação, à educação primária, né? Que isso é super importante, desde o direito à creche, que isso já é discutido amplamente aqui no Distrito Federal. Hoje em dia, nós temos, inclusive, uma atuação bem específica da Defensoria Pública e do núcleo da infância em relação a esses processos de educação. As crianças têm direito a uma educação, a um desenvolvimento saudável, direito à saúde. São inúmeros direitos, quase todos os direitos também, que as pessoas, os direitos humanos, que são destinados a todas as pessoas humanas, né? Todos os seres vivos, nós, as crianças e adolescentes também têm, né? Pensou a limitícia também? Entra com os processos para... É o principal. Na verdade, assim, é o único atendimento da Defensoria que eu falo que não tem uma demanda reprimida. Se a mãe ou o pai ou a avó chega lá e fala, olha, eu quero alimentos para essa criança. Sabendo o endereço, o nome completo do pai, está na certidão de nascimento, é uma ação que a gente dá entrada na hora. Porque algumas passam por uma fila, né? A Defensoria nem sempre consegue atender todo mundo imediatamente. Mas a pensão alimentícia e a investigação de paternidade é um serviço que a gente tem prestado, inclusive nas carretas, que no Distrito Federal a gente faz vários mutirões, vários atendimentos itinerantes nas cidades próximas, né? Taguatinga, Ceilândia, São Sebastião, Planaltina, todas essas cidades a gente já visitou e visita com até uma certa regularidade. E as pessoas procurando lá com a documentação. A Defensoria já tem condições de fazer o exame de DNA na hora. Demoram dias o resultado, claro. Mas já deixa pronto o acordo de pensão alimentícia para serem efetivados depois. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Minhas convidadas de hoje, as nossas convidadas, quero agradecer e partir para as considerações finais. Falando sobre os 33 anos do ECA, começo agradecendo a advogada e professora de Direito Penal, doutora Marília Brambila. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu agradeço as colegas da Defensoria. Eu participei dessa construção da Defensoria Pública no Distrito Federal. Nós éramos um órgão da Procuradoria do DF, né? Eu tenho até hoje meu carimbo de assistente jurídica da Procuradoria, Defensoria. E é assim, eu acho o trabalho da Defensoria incrível. Eu me criei na Defensoria Pública. Eu acho que esse olhar da Defensoria Pública sobre todas as causas é muito importante. Assim, meus alunos falam assim, ah, eu quero ser promotor de justiça, ah, eu quero ser juiz. E poucos falam que quer ser defensor. E assim, eu acho que é sim um dom. Eu acredito que é uma experiência de vida, assim, onde você faz parte realmente de cuidar, né, da população. E em relação ao ECA, Sérgio, a gente vem percebendo que ele espelha, né, ele é o espelho de muitas legislações. Mas que, de fato, a gente não tem, como qualquer outra, por exemplo, a doutora falou do depoimento especial. No estado de Goiás não tem o depoimento no formato da lei. Tem uma portaria que a gente tem que quesitar e aí a gente não participa desse depoimento. Então, assim, a gente percebe que moramos no quadradinho mágico. Eu sempre falo isso para os nossos ouvintes do Brasil inteiro, né, que aqui é onde se testa tudo. Acho que aqui é a manjedoura de tudo que se propala para o país. E o ECA, se aqui não tem tanta efetividade, imagina, né, lá no interior do Amazonas. Eu fico imaginando as defensoras aí, porque os defensores lá, eu sigo a página da Defensoria do Acre, minha amiga lá, Elizabeth do Acre. Então, assim, é outra vida, mas nós precisamos, de fato, de pessoas que possibilitem que essa lei possa ser aplicada. A doutora falou de investimento, sim, você pode ter um milhão de investimento se não tiver comprometimento dos profissionais, se não tiver a vontade da gente trazer a efetividade desses direitos. Obrigado mais uma vez. Agradeço ainda a defensora pública do Distrito Federal e coordenadora do Núcleo da Infância e Juventude do Distrito Federal, Camila Lucas. Doutora Camila. Muito obrigada. Na verdade, eu gostaria de agradecer, em nome da Defensoria Pública, esse convite para esse debate tão importante, né, sobre os 33 anos aí do ECA. Esses momentos se mostram mais como uma oportunidade mesmo de conscientizar a população sobre os direitos e dos direitos das crianças e dos adolescentes, né, e principalmente da situação e da necessidade de prioridade absoluta em relação a esse tratamento das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, fica aqui o meu agradecimento. Também agradeço a doutora Karine Abrita, defensora pública do Distrito Federal, especializada na defesa e promoção de direitos da criança e do adolescente. Doutora Karine. Eu me sinto muito honrada de ter sido chamada, estar aqui falando sobre uma matéria que eu acho que é tão importante e tão pouco debatida, porque eu acho que criança que não tem voto, às vezes ela fica um pouco esquecida e ela precisa realmente ser ouvida, inclusive da opinião na legislação, para atualização de todas as matérias, né. Ontem mesmo, na Câmara, uma adolescente falou, tudo nela é online, tudo nela, assim, todas as crianças hoje, elas estão em uma geração totalmente diferente do que a gente foi criado. Então, elas têm que opinar. Vai ser lançado o plano distrital pela primeira infância, que é do nosso governo, do Distrito Federal, e outros estados devem seguir o mesmo exemplo. Realmente, em Brasília, tem uma unidade de internação que é específica para a adolescente que já completou 18 anos. Então, não se mistura, nós somos muito privilegiados, porque no estado grande, Minas Gerais, por exemplo, se tiver uma instituição no estado que seja para maiores de 18 anos, vai ser longe da cidade, às vezes, que o adolescente praticou o ato fracional e que a família mora. Então, assim, são muitas violações de direitos que podem ocorrer no Brasil tão grande, que no Distrito Federal, graças a Deus, a gente é muito privilegiado. Vamos agradecer também, doutora Emanuela Saboia, né, subdefensora do Distrito Federal, e hoje está no exercício da defensoria, é isso? Isso, é o doutor Celestino Schuppel, está de férias, mas ele está retornando. As férias nossas sempre é pouco tempo, 10 dias. Nossos agradecimentos a ela, então. Então, 11 horas em ponto, o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Micheline, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal, e esta entrevista, este debate, vai ficar disponível também no YouTube nos próximos dias, e você vai poder ver quantas vezes você quiser. Muito obrigado pela sua audiência, e você também que está no FM 104,7, está chegando aí a Ariana Fonseca, e o Pauta Musical, um excelente dia para você, e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça A Rádio Justiça